Fala aí gente, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou estar trazendo uma dica para quem é leigo, para quem está começando agora a utilizar o computador como plataforma de jogos. Então assim, se você é iniciante, esse vídeo é para você. Então vamos lá, hoje eu vou estar ensinando como você desinstalar jogos instalados utilizando a Steam, o Play e Orange. Nos meus vídeos anteriores eu ensino como você instalar jogos no seu computador utilizando essas plataformas. Agora vou estar trazendo de uma forma bem rápida as formas como você vai estar utilizando essas próprias plataformas para estar desinstalando esses jogos. Vamos começar pela Steam. Eu vou abrir aqui a Steam. Você vai até a guia Biblioteca, Jogos. Você vai escolher o jogo que você quer desinstalar. Eu vou estar aqui desinstalando o The Witcher. Você vai clicar com o botão direito em cima do ícone do jogo e vai vir até aqui, ó, Excluir Conteúdo Local. E clica em Excluir. Feito isso você vai estar desinstalando o jogo. Eu não vou desinstalar, só estou utilizando como exemplo. Então vamos lá para a próxima plataforma. Eu vou estar utilizando a Uplay. Vou abrir aqui a Uplay. Beleza. Vou estar instalando aqui o Far Cry 3 Blood Dragon. Mesma coisa, gente. Clica com o botão direito. Clica em Desinstalar. E clica em Sim que ele vai estar efetuando a desinstalação do jogo. Beleza? Então vamos lá para a próxima plataforma que é a Orange. A gente vai chegar aqui na Orange. Vou estar desinstalando aqui o Command Conquer. Clica com o botão direito também em cima dela e clica em Desinstalar. Automaticamente, gente. Ele vai aqui jogar você para o painel de controle e você vai estar aqui desinstalando manualmente esse jogo. Dá dois cliques em cima dele e clica em Sim. Lembrando que você também pode estar indo em... Eu estou utilizando aqui o Windows 7 para gravar esse vídeo, mas você vai seguir essa mesma orientação aí com os demais Windows 8 e 10. Vai até o painel de controle. Vai até Programas e Recursos do seu computador. Procura o jogo que você quer desinstalar aqui no painel de controle. Clica duas vezes em cima dele e pede para desinstalar o jogo. Também vai funcionar da mesma forma. Gente, espero ter ajudado todo mundo que tinha essa dúvida. Como eu disse, é um vídeo para quem é leigo, para quem está iniciando agora a jogar no computador, que não tem muito conhecimento. Esse vídeo aí, creio que vai ser de grande valia aí para a galera aí que está com dúvida. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para estar recebendo mais vídeos como esse. Mais uma vez, eu agradeço pela força que todo mundo está dando aí assistindo o vídeo. Tenham todos um excelente dia.